Pelo menos 200 mil pessoas desaparecem todos os anos no Brasil. Procurar por elas não é uma tarefa fácil. Entram e saem de delegacias, hospitais... A minha amiga minha filha, meu Deus! Vai e vai falar de novo, mas não vai ter certeza de que houver um fio de esperança de... ...e ninguém viu ela saber. Mais de 17 anos, mais de 17 anos, mais de 14 anos. Como lidar com a ausência de uma pessoa quando não está mesmo com a morte dela se... ...aí de lá pra cá, aí essa, aí... Em cada rosto que olho eu tento te encontrar, e peço a Deus muita força pra não desanimar. Pois os anos passam, mas a saudade fica, e a incerteza se vou te rever, quem sabe um dia. Aí maltratante corta como navalha na pele, é frustrante a falta de sorte enquanto as lágrimas descem. Lembro você, nem sei como estarei agora, quarto trancado desde quando você foi embora. Suas portas servem pra deixar viva a lembrança, e cada dia que nasce, renasce a esperança. De que você chegará em casa de novo, com brilho nos olhos, um belo sorriso no rosto. Agradecido e feliz por conseguir voltar, e com força e amor poder te abraçar. Acompanhado de um anjo que encontra pessoas, me motivando a também fazer a mesma coisa. Agora, não saber o que aconteceu com ele. Vidas numa busca, assim... Ajudi-nos a encontrar, diabetes, malvirei, incapaz. Curar nesses casos, a primeira reação é buscar ajuda da polícia. Seguiu a parte das crianças que desaparecem, é por causa do uso de drogas, então a política é outra. Mas se for violência doméstica, é outra. A cada desaparecido tem um perfil, com motivos semelhantes do porquê que ele sumiu. Inacreditável, mas só aqui no Brasil, contabilizado cerca de 200 mil. Mil sonhos, mil planos, mil mães aos prantos. Jovens, adultos, crianças, conflitos, familiares ainda são os principais motivos. Seja a pergunta afinal de quem é a culpa, se a justificativa é levada até a sepultura. Drogas quase sempre estupro, morte infelizmente. Idosos maltratados, abandonados pelos seus parentes. Tráfico de crianças e nunca mais, depois são somente fotos e lágrimas no olhar dos pais. Colabore e ajude, é importante demais. Observe, procurem divulgue nas redes sociais. A iniciativa de caráter oficial e nacional, revela alguma atenção ao assunto. É o cadastro de pessoas desaparecidas, lançado pelo governo federal em 2001. É importante na comunicação de desaparecimentos e na divulgação de informações que facilitam a localização dessas pessoas. No trabalho da comunidade, nós contamos com o apoio, nos deixam comunicação, as redes sociais hoje, que tem nos ajudado muito. Eu acho que a rede social é um documento. Pessoas desaparecidas no país. No entanto, o projeto encaminha façam falta de estatísticas e cria outro problema. Não permite um diagnóstico mais aprofundado do desaparecimento de pessoas no Brasil. Como não é alimentado diariamente, acaba ajudando. Quando a gente pega o anuário de segurança que o livro aqui saiu recentemente, a gente tem lá estado que não fornece nada sobre o quanto, sobre esse fogo, etc. Se ele não fornece isso, que é obrigado, por que ele vai se sentir obrigado a fornecer os dados da participação de pessoas? Nós não estamos pedindo nenhuma mágica. E nada que vai custar a Copa do Brasil, o que a presidente quer fazer no Brasil. É simplesmente boa vontade. É simplesmente comprometimento. Sim, o que a gente tem que fazer no Brasil? O que a gente tem que fazer no Brasil poderia ajudar a resolver o problema, que é constante nas investigações. Muitas vezes, a pessoa some em um estado e acaba sendo levado a outro. Sem uma lista unificada, o desaparecido pode estar bem perto, mas não se preparará. Ela é essa, mãe. Bença, mãe. Eu digo, Deus te abençoe. Que alegria eu tive agora, filho, de você ligar para mim. Não foi que você encontrou outro e achou nós pela internet. Para encontrar outras pessoas desaparecidas. Para encontrar outras pessoas desaparecidas. Outras pessoas desaparecidas.